Recado do hotel, espectador. Ah, depois desse primeiro bloco. Briga de escopeta com besta flecha. É vizinho brigando com vizinha. Duas mulheres brigando por causa de desconto. A Alessandra falou que elas foram levadas para o Hospital Municipal. Me mandaram uma foto ali, lá no Hospital Municipal de Valadares. Televisão Zona lá, no Balanço Geral. Olha só! Beijo pra vocês. Toda tua do HM aí! Alô, Márcia! DDD 3399111443 Ei, chutelão! Quem são essas moças lindas ali? Boa tarde, Nico. Sou a Rosa. Teo. Gosto muito do seu programa. Manda um feliz aniversário pra minha filha Larissa. Completou 18 anos. Deus abençoe a todos. Isso mesmo, Larissa! Quem é a Larissa? Quem é a Larissa, diretor? Diretor não fala nada aqui. Diretor é isso. Isso aqui é ela? Essa aqui, essa que escreveu a mensagem? Onde é que vocês iam? Mesmo sorriso. Isso aqui é a filha, então. Ela aqui, ó, Larissa! Parabéns, é pra ela! Vamos cantar? Parabéns a você! Essa dá... Viva, Larissa! Ô, Rosa! Coloca um negócio aqui, Rosa, assim, ó! Uma setinha? É, pra ajudar o velhinho aqui. Próxima! Boa tarde, Nico! Aqui é a Aurelina. Manda um abraço pra Juliana Ribeiro. Ela fez 15 anos. Sou avó dela. Ah, 15 anos é festão, hein! Ó, Juliana! Parabéns! Onde é que vai ser o negócio? Debi? Debi! Onde é que vai ser o Debi? Debi! Eu vou lá! Pode chamar que eu vou! A Aurelina, um beijo pra Juliana. 15 aninhos! Eu fiz 15 aninhos num dia desse! É! Ué, que conversa é essa? Festa da OAB, sábado! Festão, menino! 27ª Festa da Advocacia. Ah, se levar ao sexto, se expira! Boa tarde, Nico! Foi um grande prazer ser vindo. Ó, o prazer foi todo meu você parar ali pra dizer que amo o Balan Geral, que gosta do nosso trabalho. Que legal! Um beijo no coração a todos os garçons. O Fábio tava lá. Quando viu, tirando a foto, o Fábio é garçom. Você nunca mandou abraço pros garçons? Olha que homem mentiroso, espia! Já falei aqui até do dia do garçom aqui. Ah, eu tenho amigos de garçom, Fábio! É! A ele aí, ó! O Rafael! Manda um abraço para o bairro Palmeiras, especialmente pra Marilene, que é muito sua fã. Aqui quem fala é o Rafael. Rafael! Beijo no seu coração! Obrigado pelo carinho aí! E um beijo no coração a todos os amigos que reencontrei lá na Festa Advocacia. São inúmeros. Gente aí do Poder Judiciário também lá, do Ministério Público. Um beijo no coração de vocês. Próxima! Valeu, Rafael! Boa tarde, Nico! Sou o Dantas de BH. Por favor, manda um alô para o Eliossi e para a iPhone de Itaipé, Minas Gerais. Viva Itaipé! Tamo junto! Um beijo, Dantas! Boa tarde, Nico! Estou ligadinho no BG todos os dias. Sábado foi aniversário da minha filha Cíntia. Quero que parabéns para ela. Moramos no Centro GV. Você é mil! Parabéns para a Cíntia. Vamos cantar. O povo gosta de gente cantando, viu? Ontem eu estive na Metodice Central. Alô, Júnior! Na Metodice Central aqui, ó. Na Israel Pinheiro, 2974. Tocando e pregando lá ontem. O Júnior gosta lá, né? Do Pastor Marcão. É. Vamos cantar. Eu cantei não, antes eles gostam de eu cantar. Vamos cantar? Parabéns a você nessa data que iria. Muitas felices. Nossa, você desafina todo nessa parte. Muitas felices. Não, meu filho. Muitas felices. Isso! Parabéns. Próxima! Boa tarde, Nico. Aqui é a Eloísa de Capelinha. Adoro assistir o seu programa. Ele é top! Top! Nota mil pra você. Próxima! Boa tarde, Nicão! Aí sim, hein? A turma da música me chama de Nicão. Nicão do Cruzeiro, rapaz. Melhor camisa 10 que tem no Brasil hoje. Gabigol que falou. Foi eleito, Gabigol, isso? Me chamo José Geraldo e sou de Timóteo. Um abraço pra todos os telespectadores e que Deus abençoe. Amém! Viva Timóteo! Vou parar de falar com o nosso Gabigol aqui, que os flamenguistas estão chateados com o outro Gabigol. O Gabriel Gama. Vou falar hoje. Gabriel Gama. Boa tarde, Nico! Deus abençoe todos vocês. O Balan Geral. Nico! Manda um abraço pro meu irmão mais novo. O de verde. Aí, ó! Esse aqui caiu mão dele. O nome dele é Lisandro Barros. E ele é do bairro Santo Antônio. Tamo junto, valeu! Alex, é Alex, nunca uma maçã de peito lá no Galego, hein? Esse Galego também é uma lenda.